Gente, será que a moça lá do Big Brother é racista porque ela falou a expressão inveja branca? Inveja branca é um termo racista desde que você acredite em racismo reverso. Vem cá que eu te explico. Eu vou explicar pra vocês como uma coisa que foi apelidada de etimologia freestyle serve pra gente autoritária fingir que faz parte de um grupo de pessoas que luta pela igualdade, pelas melhores coisas e que tem um coração muito bom. Meu nome é Madeleine Lasca, eu sou jornalista há 24 anos, especialista em cidadania digital. Se você quer apoiar os meus conteúdos, tenha aqui os membros do canal apoia-se barra Madeleine Lasca. Estou trazendo sempre muita novidade pra você que você não ouve em nenhum lugar. Estou ouve aqui. Se você for procurar no Google etimologia de inveja branca, você vai encontrar o quê? Negacionismo científico. Porque existe um ramo que se chama etimologia, que é o estudo da origem das palavras. Hoje em dia, os justiceiros sociais de internet, que nos Estados Unidos se chamam woke, que são aqueles que já acordaram uma seita que eles próprios inventaram, eles inventaram que inveja branca tem a ver com ser uma inveja melhor, menos ofensiva, menos ruim para o outro do que a inveja negra. Veja, claro que eu sei que não existe a expressão inveja negra, mas se eles tivessem contado a história assim, ficava melhor. Porque assim, o justiceiro social de internet, os louquinhos, eles deixam muita ponta solta, Brasil. Se pega no pulo assim, é mais até que os redpilados malucos lá de extremismo. Qual é a origem, então, de inveja branca, já que ela não é uma inveja boazinha? A etimologia de inveja tem a ver com o latim invidia, que é o ato de ver, que é o sentimento ruim que você tem de ver o outro se dando bem. Você chama de inveja branca por quê? Porque ela é melhorzinha? Não, porque ela é velada. Porque ela se faz de melhorzinha. Velado aparece como a palavra branco em várias outras expressões que são parecidas, como, por exemplo, intervenção branca, greve branca, golpe branco. Ou seja, é aquilo mesmo do que a gente está falando. É uma greve, sim. É uma intervenção, sim. É um golpe, sim. É inveja, sim. Mas a pessoa não quer arcar com o ônus daquilo forte que ela está fazendo, então ela fala que é uma coisa diferente. Não, não é bem isso. Não é bem inveja. Não, não é bem uma greve. Não é bem uma intervenção. Ela tenta velar. Então, isso se trata de inveja branca. Gente, mas como que isso vai ser racista se isso fala mal dos brancos? Que o branco é dissimulado? E isso é o racismo que eles estão enxergando? Como assim? O branco não é de pessoa branca. É de vela, lençol, névoa? Ah, não, gente, desculpa, mas aí não dá certo a teoria. Vamos ficar, então, se existe ou não o racismo reverso e já abolir essa expressão de uma vez? Gente, mas pra que essa coisa ridícula, então? Não é ridícula. Isso tem uma serventia. E a serventia é o quê? Ela unir o grupo e deixar com que os mais radicais se sobreponham aos demais e exerçam o próprio autoritarismo, encontrando ali uma forma de camuflar. Porque esses grupos dizem o quê? Que eles são contra o racismo, que eles são a favor da justiça social. Sair dizendo uma mentira, ou seja, que uma palavra é usada no contexto racista, quando, na verdade, se você for ver, ela coloca uma característica muito pesada, que é a dissimulação, nos brancos, serve como na luta antirracista? Mentir sobre uma palavra serve pra quê, a gente? Serve pra ganhar like, serve pra criar mercado, serve pra você ter muitos cliques. Prova é de que, se você procurar inveja branca, etimologia no Google, você não vai achar etimologia. Você só vai achar a publicação de lacrador que tá ganhando dinheiro com mentira e promoção de autoritarismo. Por que que isso promove o autoritarismo? Isso eu tô falando do grupo do usuou, mas ocorre também na extrema direita, que é uma criação de um vocabulário próprio que o grupo atribui significado. Então, várias palavras e expressões foram distorcidas e tiveram histórias muito mentirosas contadas pra parecer que eram racistas. Inveja branca essa que rolou no YouTube é uma delas. Mas pra que que serve fazer isso? Porque o justiceiro social ou woke, ele não milita, ele é a antimilitância. Ele não quer convencer ninguém de nada porque ele entende que existe uma noção mística naquilo que ele faz. Ele é woke, ele acordou. Então, quem não acordou já tá errado a princípio. Qualquer coisa que a pessoa faça tá errado. E o que é que ele considera a militância? A admoestação pública. Mostrar ao outro que o outro não é bom o suficiente. Não é tão antirracista quanto ele. E essa coisa de patrulhar o vocabulário é uma forma muito eficiente de você interditar raciocínios, evitar ser contestado e estabelecer uma lógica autoritária dentro de um grupo. Se você vai lá e a pessoa fala, ah, isso me dá uma inveja branca. Você não ouve o que a pessoa tá falando, não fala a respeito e publicamente diz. Inveja branca é racista. Você tá testando o grupo. Se o grupo for um monte de jumento que não sabe a origem da palavra e não foi pesquisar, ou se for um monte de sonso que abraça autoritário pra parecer bonzinho igual a ele, vai todo mundo calar. E é aí que o autoritário entende que o rumo, ele é rei. O controle do vocabulário e a lista de palavras inventadas, ou que são as corretas que devem ser usadas, ou que devem ser banidas, é característica de todo grupo autoritário. Seja político, religioso, social, de qualquer tipo de crente. É isso que a gente tem nos outros. Se conta uma série de mentiras, se inventa uma série de coisas. Pra quê? Porque a militância deles é sair apontando o dedo pro outro, é sair esculachando as outras pessoas pra se dizer melhor, pra fingir que tá fazendo alguma coisa. Não adianta fazer isso, porque isso não é militância. Esculachar os outros não é militância. Olha, gente, se isso for militância, isso é militância para a oposição dos justiceiros sociais e dos outros. Porque a partir do momento que esculacha uma pessoa com base num conceito inventado, numa mentira, e fica todo mundo calado, porque isso é o conceito de ser bonzinho e de lutar por igualdade desse grupo, quem é que vai ficar num chiqueiro moral desse? O povo vai saindo e muitos vão saindo magoados. Então começa a dizer imbecilidade oposta. Ah, não existe racismo. Bom, Brasil, é isso. Se você já percebeu patrulha de linguagem por aí e não entende por que as pessoas fazem isso, agora você tem uma noção de como isso funciona dentro da cidadania digital. Isso tem uma utilidade prática. Para você amalgamar grupos, para você conseguir o desengajamento moral de quem está no grupo e para você conseguir a justificação do autoritarismo por parte dos líderes e da exigência de obediência cega. Parece só uma palavrinha, né? Mas é um palavrão. Bom, é isso. Não esquece de se inscrever no canal. Apoie aqui os conteúdos que tem muito mais novidade por aí.